Oi, posso te pedir uma ajuda? Vamos ajudar o Authentic a chegar a 9 milhões de inscritos! É muito fácil, basta você se inscrever no canal do Authentic se você ainda não estiver inscrito e fazer parte da nossa família Craft. Valeu! Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox, junto com o Cauê e também com dois inscritos aqui que estão dançando, velho. Opa! E aí galera, beleza! Cara, eu queria dançar assim também, Cauê, eu queria dançar igual eles, velho. Eu também, eu queria saber, eu tô até agora, eu juro, você começou a falar o vídeo, eu falei, cara, como é que eles estão dançando assim? Eu também quero saber! Ai, ai, mas bom galera, dessa vez aqui é um Roblox Escape. Antes do vídeo começar, eu queria lembrar a galera que mora em Curitiba, Goiânia e Brasília. Se você mora em algum desses lugares, olha, dia 19 de março eu vou estar indo com o Authentic Games do Show no Teatro Guairá. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Dia 25 de março eu estou em Goiânia, no Shopping Flamboyant, eu acho que é isso também como fala. Hum, Flamboyant. E dia 26 de março eu estou em Brasília, no Centro de Convenções, BSB. Galera, todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Então se você quer me conhecer, chama seu papai, chama sua mamãe, pede pra que eles comprem os ingressos do Authentic Games do Show aqui na descrição do vídeo. Então, Curitiba, Goiânia e Brasília, quero conhecer todos vocês. E Cauê, nós precisamos fugir aqui, velho. É, a gente tá no escape, é um pouco diferenciado hoje, porque aqui a gente já tá preso, literalmente. É um escape que a gente tá preso, cara. Mas nada, olha só, Cauê, eu vou abrir a passagem secreta aqui pra gente. Que isso? Caraca, o cara quebrou a parede aí, meu Deus, você é um Superman? Tinha, tinha um, como fala, um quadro, um quadro escondendo. Ele falou, mano, ai, calma, a gente vai ter que fazer um caminho meio que underground, por debaixo da terra. Toma cuidado aqui, ó, porque não pode tocar. Aí, igual eu fiz agora, eu toquei, você viu que eu, pode ir aí que eu já te alcanço, porque eu sou bom. Mas é o seguinte, não pode tocar porque tá enferrujado. E vocês sabem, galera, que quando tá o ferro enferrujado, não pode tocar nele, cara. É perigoso. Olha, uma vez eu cheguei a gravar com o Spock e um Roblox parecido com esse também de fugir da prisão. E a galera gostou muito. E esse daqui saiu recentemente, galera, um novo escape dentro do Roblox. Agora, mano, tem um ventilador gigante aqui, Cauê. Ai, meu Deus do céu, eu tive que voltar porque eu morri. É, tá vendo? Tem umas pedras aqui, meu Deus. Ai, tô desviando dos ventiladores, calma. Ah, pronto, ele falou, rápido. Entra dentro do sistema de ventilação. Eu vou te esperar, Cauê. Um bom amigo espera o outro. Não, é real que eu tô assim, eu vou falar, eu tô esperando os inscritos, tá entendendo? Você tá jogando junto com eles, velho? Tô jogando junto com eles. Então, assim, eles morrem e eu morro junto, né? Ah, mano, tem umas coisas diferentes aqui no shopping. Vem, Cauê, eu tô te vendo aqui, ó. Ah, meu Deus. Tá muito difícil. Cauê, um de nós tem que sobreviver, mano. E essa pessoa vai ser eu, velho. Eu e o meu inscrito, vambora. Trairagem, eu tô com uma inscrita aqui, ó. A inscrita que tava no começo do vídeo tá aqui comigo, tá? Ah, eu tô junto com um inscrito aqui do meu lado, velho. Eu e ele, a gente tá indo junto fugir daqui, velho. Olha a trairagem. Ó, ó. Aí, pronto. Tô chegando, entendeu? Agora sim, agora você vai ver. Tem volta. Ó, o Luiz Craft 10. Luiz Craft 10, cuidado, não pisa nesse lugar enferrujado. Pode ter tétaro. Ah, não. Caraca. Ó, sempre ter... Não! Ele me matou. Ah, tá vendo aí, ó. Tá vendo? A minha inscrita nunca faria isso, tá vendo? Que traiu. O inscrito me empurrou no ferro, galera. Tietê, ó, olha pra trás. Olha, olha, olha pra trás. Olha, olha, olha pra trás. Olha. Olá, Cauê. Ah, tchau, Tietê. Não! Vou ganhar do Tietê. Falou! Ah, filho da mãe. Que filho da mãe. Nossa, e agora, mano? Agora a gente tem que passar aqui na água. Ai, meu Deus. Cauê, vem. Vai, pula em cima de mim, mano. É, tipo, um vai pulando em cima do outro. Vai, vai, vai. Não! Caraca. Vai, eu vou ficar aqui de novo. Calma. Nossa, eu tô atrapalhando em geral. Vai, agora pronto. Pode vir. Vai, vai. Meu Deus. Ai, boa. Ó, tá vendo? Vai, vai, vai. Ó, eu vou te usar como ponte. Quase, quase você errou. Nossa! Conseguiu? Beleza. Pode vir. Ah, foi. Tudo bem. Nossa, eu passei. Aê, boa. E agora? Ah! Olha, o Robert tá preso aqui dentro. Ó o Robert, mano. O Robert tá andando. Vamos, ó o Robert aí. Ô, Robert, a gente vazou. Foi embora. Chupa. Ô, Robert, tá vendo aquele poster que tem ali do lado? Você consegue abrir ele pra ter um sistema de fuga. Olha, ele tá bolado, cara. Ô, Robert. Ô, louco, vai rolar uma briga aqui. Dá licença, eu vou vazar. Eu tô indo embora do Robert também. Ó o Brian aqui. Ó o Brian do Velocirio Furioso, TT. Nossa, meu Deus. Vamos embora. Por favor, me para. Ó, tem ali também quem é aquele, mano. É o Kieran, mano. Nossa, eu não consigo nem ler porque tá difícil ali. E aqui, quem que é esse? Quem que é esse aí, mano? E não tem ninguém. Opa, é que era a nossa cela. Calma aí, o caminho é aqui mesmo, mano. Boa. Nossa, agora tem um sistema de laser aqui, velho. Caraca. Meu Deus. Nossa, me queimou, velho. Nossa, eu fiquei todo queimado. Que laser eu manjo. Ah, meu Deus. E ali, ó. Aí é pra gente vir aqui, mas eu não vou conseguir. Calma aí que eu tô... Tô chegando aí, Cauê. Não! Ah, o laser me destruiu também. Nós somos eletrocutados, velho. Pera aí, eu vou em primeira pessoa que é mais fácil. Não, não, não é, não. Ai, Cauê, você me empurrou, velho. Você foi me empurrando. Desculpa, você me empurrou. Ah, morri também aí, ó. Tá vendo? Você foi falar e eu fiquei com medo de morrer. Ó, vamos junto. Três... Quando eu falar, já, ó. Três, dois, um. Vai. Passou. Olha a visão de cima. Já. Sempre o negócio é acertar, né, Cauê? É difícil. Não é tão fácil quanto parece. Passei dos lasers. Foi, mano. E ele falou, mano, tem um... Nossa, o que é esse... Tipo, esse... É um negócio verde no chão, né? Enfim, nós não podemos cair nele, Cauê. Caraca. Calma que eu tô terminando aqui porque o laser tá difícil. O policial tá ali e ele falou, ah, isso o que, mano? Nossa, tem um negócio, uma amoeba verde aqui dentro da prisão. Cuidado com ela. Pronto, consegui. Que isso? Vai pulando que é meleca gigante, mano. É catota gigante isso aqui. Passei. Alguém espirrou muito forte aqui, hein? Ele falou, o que é isso, mano? Eita, acho que foi alguma coisa da cozinha que virou... Opa. Fez isso acontecer. Será que dá pra gente entrar nessa porta? Não, não. Acho que não é na cozinha, não. Mas eu tô com fome, mano. Eu vou mentir não. Esse daqui tá me dando uma fome. Nossa, eu tô vendo todas essas comidas aqui. Eu tô com muita fome também. Ele falou, mano, nossa, uma dessas portas vai, tipo, me levar pro quarto. Não! Nossa, tinha um policial ali. Meu Deus, tem um policial aqui. Deixa eu ver. Ai, caraca, tem um policial ali. Ah, tem... Tomei um tiro. O que é isso? Tomei um tiro. É essa daqui, Cauê. Eu acertei. Você tá risada que eu tomei um tiro? O que é isso? Não, é essa daqui, ó. Você escolheu as portas erradas, mano. Ah, tá, ok. Nossa, tem um policial dormindo ali dentro. E agora? Acho que é por aqui, ó. Pro sistema de ventilação. É por aí mesmo? Aham. E agora a gente tem que saber qual que é o caminho certo. Se é pra direita ou pra esquerda? Se é esquerda. Qual que você foi? Eu fui pra direita. Agora eu vou pra esquerda. E agora... Olha, eu acho que eu acertei o caminho, hein. Nossa, não. Pior que eu não... Oi, Cauê. Tudo bem? Opa, tudo bem? Vem sempre aqui? E aí, vai pra esse lado que eu vou pra esse. Vamos ver. Quem tiver certo? Oi, Cauê. Ah, droga. Eu acertei só que... Opa! Eu acho que eu consegui. Não, não. O meu também tava certo. O meu não deu no mesmo lugar. Então não tava errado também, não. Ele falou, Cauê, que a água do banheiro tá muito quente, velho. Então toma cuidado com a água. Você sabe o que eu ia falar pra você tomar banho? Tá um pouco de... Eu não queria falar assim. Eu sou seu amigo. Que você sabe disso. Então, é... Tá um pouco cheirando mal você. Eu tô preso há 15 anos, mano. É por isso que deve tá com cheiro ruimzinho. Vamos passar aí, sei lá, um sabonetinho. Você é louco, né? Essa água tá muito quente, mano. Ai. Nossa, e agora? Olha isso. Vou esperar. Calma. Oi? Olha esse sistema de vigilância agora. Calma. Ai. Pulsei. Pulei. Vem. Tô me sentindo o James Bond aqui. Tipo... Ai, meu Deus. Não deu. Pera aí que eu tô. Vai, vai, vai. Continua aí que eu já vou alcançá-lo. Nossa, Cauê. Eu usei o sistema secreto pra passar essa parte aqui agora, mano. Eu vou ver se você vai adivinhar também como eu passei. Pera aí. Eu já tô chegando aí. Já tô chegando. Pronto. Cheguei. Deixa eu ver aí. O que que é? O sistema secreto? Entra na porta. É. Tenta ver uma maneira mais fácil sem que você tenha que ficar pulando. Ah, dá licença. Tete. Você esqueceu quem é o rei do Roblox, né, meu parceiro? Nossa, pior que deu muito certo. Vamos dar um fora daqui como eu sempre falo. Tá ligado, meu irmão? Vamos subir. Tô subindo. Tô vendo. O que que é aqui? Pronto. Ai. Eu fui te empurrar e eu acabei caindo, mano. Nossa, eu caí igual uma abóbora podre, mano. Ai, corre. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Caraca, tem um fluido químico aqui dentro, mano. Onde a gente tá, Cauê? Caraca. Tá, ok. Nós precisamos encontrar um caminho pra, né, pra sair daqui. Vamos pegar o ônibus, então, ó. Vamos entrar dentro do busão. Será que o ônibus é a saída? Será? Não, não é, não. Nossa, eu tô dizendo. Será que não dá pra dirigir o busão, não? Ah, aqui, ó. Tem um, tem uma... É, isso que eu ia falar. Tem uma... Nossa, a gente falou junto. Caraca. É por aqui. Uh, fugimos, Cauê. Boa. Tô aqui, ó. Eu acho que a gente não fugiu, não. Ainda tem mais coisa. Tem um helicóptero. Nossa, tem um laser gigante agora, né? Tentando procurar a gente. É um tipo chamando o Batman ali, parece. Caraca, é muito diferente esse mapa. Teve um que eu gravei com o Spock, que ele era bem parecido com esse, Cauê. Mas esse daqui tem muitas coisas diferentes nesse também, velho. Caraca, esse daqui é muito legal. Eu sempre gosto de escape. É sempre maneiro. Ai, não, 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 não. Tô passando. Pera. Ok. Boa. Boa, correio. Entra dentro do helicóptero. Rápido. Entrei. Foi. Chegamos. E agora? E a gente fugiu, cara. Caraca, você percebeu que fui eu que dirigi, então a gente conseguiu fugir bonitamente. Deu tudo certo no nosso escape de helicóptero. Ó. Ó, esse daqui é o quê? Um videogame, mano. Olha, peguei um videogame agora. Nossa. Eu tô jogando um jogo dentro do Roblox, velho. Caraca. Que jogo é esse? Nossa, eu tô jogando um videogame dentro do Roblox. Vai entender. Mas, bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse escape aqui. Ele foi bem parecido com o que eu tinha gravado com o Spike, mas com o Cauê ficou bem legal. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o gostei. Tamo junto. Agora eu vou curtir umas praias aqui de boa. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. Valeu.